Vocês estão curtindo o terror de espírito cérebro O ronzinho que viu ela, na equipe, já não pus irmão, fai! A mãe pensa que ela é vigente, o pai santa, mãe não é santa não Eu sei que tu fode, 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 não já como ninguém Eu sei que tu fode, 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 não já como ninguém É o DJ Juan, o barulho é muito louco, o tar é o extremo A CIDADE NO BRASIL